Ai, que bebê mais lindo, meu Deus! Brincando, meu amor! Você tá brincando, meu bebê! Mostra pro pessoal sua bola nova. Mostra, fala, oi, gente! Olha minha bola nova que meu papai me deu. Mostra! Mostra pro pessoal! Que legal, meu amor! Seu livro, minha flor! Sua Bíblia! Mostra pro pessoal sua Bíblia. Historinhas da Bíblia. Gente, olha que legal, o Reginaldo trocou aqui o lado do tapete, ó. Agora ficou tipo um alfabeto mostrando o nome das frutas, mostrando o nome das coisas e em inglês. Olha que legal. O Reginaldo que trocou ontem. Ficou bem legal também esse lado do tapete. E ela tá ali brincando, se divertindo, né, meu amorzinho? Gente, hoje é dia 30 e é aniversário da Vanessa! Gente, é aniversário da Vanessa! E o que que o Reginaldo planejamos? Nós combinamos junto com o Osmar de fazer uma festinha surpresa pra ela. Mas, para essa festinha dar certo, gente, o que que a gente combinou? Você vai deixar a mãe falar, não? Deixa a mãe falar! Deixa a mãe falar! O que que a gente planejou com o Osmar? E a Reginaldo fingimos que não lembramos do aniversário da Vanessa. Porque, gente, como hoje é aniversário dela, já é meio-dia. E a gente nem mandou mensagem, sabe? Dando parabéns, nem ligamos pra ela, não fizemos nada. Ou seja, o dia vai passar e a gente não vai ter lembrado o aniversário dela. Eu acho que ela vai ficar triste. Eu acho que ela vai perceber que a gente não mandou nada pra ela, né? Mas, quando ela menos esperar, nós vamos aparecer lá, gente, fazendo a festinha pra ela. Então, a gente já comprou o bolo. O bolo já chegou. A gente comprou o bolo da Mari, né, gente? A Mari Tênis. Os bolos dela são maravilhosos, lindos, gostosos. Então, vou mostrar pra vocês o bolo. E vamos lá ver o bolo. Vamos ver o bolo da Vanessa? Vamos ver o bolo da Tia Vanessa? Gente, que bolo mais lindo. Olha que delícia. Gente, engraçado que o bolo parece que veio embrulhado para presente. Olha só que legal. Lindo, né? Vocês viram aí, gente, que bolo lindo que a Mari fez? Lindo. Não tem o que falar do bolo. Eu vou deixar os contatos da Mari aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você seguir ela lá no Instagram. Você está acompanhando o trabalho dela. E, gente, o Reginaldo saiu. Então, enquanto ele não volta, eu vou preparar o almoço. Vou preparar o almoço da Laurinha. Nós vamos sair daqui mais ou menos umas 3 horas, 3 e meia. Porque a gente convidou o Cosmar mais ou menos umas 4 horas, 4 e meia, tá bom? Então, bora fazer o almoço comigo. Então, gente, eu vou resumir pra vocês o que eu vou fazer de almoço. Lembrando, gente, que o objetivo hoje é fazer o almoço rápido. Então, ó, aqui eu vou fazer o macarrão e eu vou fazer esse de gravatinho aqui, que o Reginaldo adora macarrão em gravata. Aí aqui tá a carne moída que eu vou usar no macarrão. Aqui tá os temperos que eu piquei, que tem um pouco de cebolinha, pimentão, cebola e dois dentes de alho que eu vou usar. Aí aqui tem orégano e sazon e o molho de tomate, certo? Esse aqui, gente, vai ser o meu almoço do Reginaldo, que tem que ser bem rápido e prático. Então, da Laurinha, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tutu de feijão, ó. Certo? Então, aqui tem o feijão já cozido. Aqui tem a farinha de mandioca. Aqui tem um pouquinho de tomate, a cebolinha, a cebola e um dente de alho eu vou usar, tá, gente? Esses são os ingredientes que eu vou usar pra fazer o tutu de feijão da Laurinha. Ah, gente, eu sei que um tutu de feijão bem feito é com bacon, é com torresma. Mas, gente, pra Laurinha, eu não uso nada disso na nossa comida dela. Então, eu não vou colocar nem calabresa, nem bacon, nem torresma, nada, gente. É só o feijão, os friteiros e a farinha, tá bom? Pra não razonar com a barriguinha dela. Então, gente, bora preparar logo esse tutu de feijão, que meu amorzinho deve estar com fome, né? Porque tá ali pedindo, gente, tá me chamando ali. Eu vou mostrar pra vocês. Chamando a mamãe, meu amor. Você tava chamando a mamãe? Mamãe, tô com fome, eu quero tutu de feijão. Que que é isso na sua mão, meu amor? Você tá brincando com o batom da mãe. Mostra pro pessoal que você tá brincando com o batom, gente. Já tá querendo se maquiar esse bebê. Tá querendo se maquiar, meu amorzinho, tá? É. É. Você tá aí brincando, é? Olha, olha, olha. Me aguentou já. Eu vou pedir aí, favor, eu vou pedir aí. Eu vou pedir aí to a place where we don't know. Tá aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, o ponto que eu gosto de deixar é assim, tá? Eu não deixei ele nem muito duro, nem muito mole. É o ponto que eu acho que ela vai gostar, tá bom? E é isso, gente. É simples. Eu não filmei eu colocando a farinha de mandioca. Porque tem que mexer ao mesmo tempo, gente. Eu tô sozinha. Não tinha como eu filmar e mexer, tá bom? Mas é simples. Depois de formar o caldinho, você só vai jogando a farinha e vai mexendo que vira o tutu de ferrão. Então agora bora dar pro nosso bebê, né? Tá pronto. Vamos almoçar então, que nós já estamos... Eu tô com fome, mulher. Mas nós já estamos atrasados, gente. Esse aqui é o prato do Reginaldo. Esse aqui é o meu. A Laurinha já comeu. Então, bora comer. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu Deus! Gente, aqui é a Malha. Nossa, o Zé Vito, nosso coelho. Então agora bora, gente. Chegamos aqui, mas primeiro eu quero explicar pra vocês que a festa a gente decidiu fazer aqui na casa dela nova, onde eles estão pintando, onde eles estão arrumando. Por quê? Pra ela não perceber nada. Então a gente já chegou aqui, ó. Imagina, ela colocou o carro aqui no fundo. O casal tá ali. O casal tá ali segurando o bolo. O bolo. Vai derreter esse bolo. Gente, o bolo já tá quase derretendo. E aí a gente tá esperando, a gente tá trancada aqui fora. A gente não sabe por onde que entra, porque tá trancada essa porta. Então vai ter que esperar o Osmar ou a mãe da Vanessa pra gente arrumar a mesa. E a hora que eu estiver arrumando, eu vou mostrar pra vocês. A Vanessa e a vó da Vanessa acabou de chegar com o salgado. E o bolo, ele está tecnicamente derretendo, gente. Derretendo. Tá, agora vai dar certo a nossa festa. Agora vai. Oi, gente. Oi, gente. Como é que vocês estão animados, com calor? Olha a nossa decoração. Achamos essa mesa lá no fundo da construção. Aí a Diná tinha trazido uma toalha. E aí ficou assim, ó. O bolo derretido. O suco quente. O refrigerante quente. A mesa não tá aguentando. A mesa não tá aguentando o peso. Aqui tá o salgado. A mesa não é pelo refrigerante. Vai aguentar esse aterrado. E aí essa é a nossa festa improvisada, gente. Tá todo mundo aqui. Deu certo a nossa festa. Só que ela descobriu antes. É, gente. Ela descobriu a surpresa. Dá oi, Vanessa. A hora que virou aqui, eu vi vocês aqui. Gente, ela viu a gente aqui na porta. Gente, esse bolo aqui tava maravilhoso. Mari. Olha só. Olha só. Eu quase fiquei sem bolo. O Osmar saiu. Quase ficou sem bolo. Tá aqui? Acho que é o seu. É esse aqui que ela partiu, ó. Ah, tá aqui já. A Vanessa lembrou de você. Cadê o Reginaldo? Vamos ver o Reginaldo. Vamos ver o Reginaldo. O Reginaldo, né? Tô, o Reginaldo, em vez de conversar, ele só come, gente. Nossa, ele não parou de comer até agora. Todo mundo já... Ele tá comendo até agora, gente. Olha. Olha lá, olha lá. A boca até suja, a Dosmar. Gente, é o segundo pedaço dele, gente. O segundo pedaço do Osmar, já. Mentira! Mentira! É o segundo pedaço do Osmar.